Houve um tempo em que a riqueza do Brasil e de São Paulo passava por aqui. O Antena Paulista está começando na estação de trem do Valongo, inaugurada em 1867. O café, que era produzido no interior do estado de São Paulo, chegava por estes trilhos e daqui ele seguia, era exportado para tantos países. A estação de trem faz parte do centro histórico da cidade de Santos. Mas nos últimos meses ela se tornou uma referência para que as pessoas pudessem encontrar um outro lugar. A nova atração turística da cidade, o Museu Pelé. Demorou seis anos para ficar pronto e hoje tem sido visitado por muita gente. Já é um sucesso absoluto. É o reconhecimento, a arte do futebol do maior jogador de todos os tempos. Vamos conhecer o museu. Vamos lá. Bom dia. O acervo do museu tem mais de 2.500 peças. Todas foram doadas por Pelé. Agora, aqui, permanentemente, o público vai encontrar mais ou menos 170. Esta é uma área muito visitada, muito procurada. Tem a linha do tempo, a cronologia da vida do Pelé. Começa com imagens da família, ele garoto. Olha uma coisa rara. A caixa de engraxate. Ele usava isso aqui para ganhar alguns trocados. Era criança. Com 11 anos de idade tinha esse cofrinho. E o rádio, onde ouvia os jogos de futebol junto com o pai, Dondinho. Outras fotos de criança e o menino magricela de pernas finas, hein? Quem diria que esse garoto iria se transformar no maior jogador de futebol de todos os tempos. É uma enorme coleção de troféus, fotos, medalhas, camisas, todo tipo de lembranças e homenagens. Chuteiras, bolas com decorações. Peças que fazem parte da vida do atleta que marcou 1.282 gols na carreira. O Brasil tem poucos museus para os nossos grandes personagens. Eu acho que isso tem uma importância mundial. Eu acho que para o turismo, para a economia e para a nossa história, né? Mais e mais nós brasileiros podemos valorizar o legado dos nossos personagens, né? Então, eu acho que a gente mostra o legado do Pelé hoje, ainda vivo. Quer dizer, isso vai se eternizar e a gente vai poder aqui explorar todas essas histórias do futebol, da cultura brasileira. Uma ala especial relembra que Pelé jogou quatro Copas do Mundo, 58, 62, 66 e 70. E recupera fotos e objetos da época. Exibe também uma réplica da taça Júli Rimet. O jornalista Odir Cunha escreveu 10 livros sobre o Santos Futebol Clube e é um especialista em Pelé. Ele foi o responsável pelo conteúdo do museu. O Zito tem uma frase de que não existe a perfeição, mas quem chegou mais perto dela foi o Pelé. Ele era mais rápido, tinha melhor impulsão, chutava com os dois pés, era mais inteligente, antevia a jogada e o currículo dele é irreparável. Três vezes campeão do mundo pela seleção, duas pelo Santos, fez 1.282 gols pela pesquisa do museu. Então o Pelé até hoje é insuperável. E mesmo com a Copa no Brasil, nenhum atleta vai sair dessa Copa de 2014, sequer arranhando a imagem do Pelé na nossa opinião. Ao longo da carreira, Pelé colecionou homenagens e foi reconhecido como rei. Nesta foto, por exemplo, ele aparece ao lado do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Jogou nos Estados Unidos pelo Cosmos. Camisas são exibidas. Por onde ele passava, multidões se reuniram para ver a arte de Pelé. Aqui nesta foto, ele aparece ao lado de grandes nomes do esporte. Ao lado, por exemplo, do boxeador Mohamed Ali. Ali atrás, Evander Holyfield. Aqui à direita, Michael Jordan do basquete. Só feras nesta fotografia. Este troféu, Pelé recebeu do L'Equipe, na França, como atleta do século. E aqui, a última grande homenagem. O rei chorou quando a FIFA lhe deu a bola de ouro em janeiro deste ano. O museu foi aberto ao público no dia 16 deste mês. E nos 10 primeiros dias, já foi visitado por 10 mil pessoas. Mas sempre nós tivemos um turismo nacional. Os nossos visitantes eram basicamente do próprio país. E agora, a partir do Museu Pelé, Santos se insere no cenário internacional. Eu não tenho dúvida de que a partir de agora, e os primeiros dias já demonstraram isso, nós estaremos recebendo diariamente visitantes de vários países do mundo. Estes turistas aprovaram. O mexicano que mora na Califórnia, diz que tinha 8 anos quando Pelé jogou no seu país, e ele nunca mais esqueceu. Já este escocês, que também mora nos Estados Unidos, diz que o museu é bonito e muito bem feito, e que Pelé foi uma grande pessoa, antes de ser um grande jogador. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.